Olá, você que está me assistindo, bem-vindo ao Viagem Gastronômica. Hoje a nossa experiência vai ser aqui no Vila Fontana, um restaurante super conceituado em Londrina, né? Com especialidade em italiano e japa. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Hoje eu vou optar pelo cardápio executivo, tá? Nossa opção, então, vai ser de almoço. Vem! E se for uma longidade, eu senti me chão. Ó, vou mostrar aqui o cardápio pra vocês. Então, como hoje eu vim com a opção de executivo, esse é o almoço do Vila Fontana. Eles oferecem, então, a salada, né, de entrada, uma salada Cesar, ou salada do chefe, ou um tartar de salmão, todos de R$16,00. Os pratos da semana, que são opções também de almoço. Tem também combinado de sushi, que é bem forte deles aqui da casa. Os pratos exclusivos do dia. Então, hoje é uma segunda-feira. Os pratos que estão, assim, como executivo, é a costela premium. E o filé de frango, que são as minhas opções de hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Então, terça, lombo suíno, talharim, quarta-feira. Hum, esse palpetone aqui eu já provei, é maravilhoso, tá? Todas as opções desse cardápio incluem uma entradinha, que é um pastelzinho de maçã. Mais ou menos, deixa eu ver quando chegar que eu mostro pra vocês. E também uma sobremesa, que é um brownie branco. Mas também tem um cardápio à parte de sobremesas, que eu vou mostrar agora aqui. Então, ó, esse daqui é o cardápio de sobremesas, além do que já vem incluso no cardápio do executivo, né, do almoço. Esse aqui, então, é o cardápio de drinks, né, destilados, cervejas. Esplumantes, gin. Esse que eu vou mostrar pra vocês é o cardápio de japa. Hum, um dia eu vou vir aqui só pra provar os japas, tá? Entradinhas, empurras, jaman, sashimis. O que mais sai aqui do japa de vocês? Esses sashimis especiais ali são bastante, o prêmio. Ele me explicou que os exclusivos, os especiais, são os que mais saem, os combinados, né. E essas peças aqui com atum, nigiri de atum com foie gras, né. Nigiri de talmão, com salsa de trufa. Temos também a carta de vinhos. Vou passar uma pedidinha aqui pra vocês, quem quiser dar um pause pra dar uma olhada melhor. Tanto que eu falo em de ouro, chegou a minha entradinha e meu pedido de tartar de salmão, né. Que também faz parte da... É uma opção, na verdade, que eu peguei de entrada. E achei um ambiente, assim, super bacana, bem amplo, claro. Tem uns mix de mesas, umas mesas rústicas, outras redondas. Um colorido, assim, verde, amarelo, bem... Ah, então super moderno, elegante, confortável, né, aconchegante. Bem bacana pra vir aqui e comemorar aniversários, né. Almoço de família ou de negócios também. E vamos começar, né. Eu vou conversando e comendo. Aqui eles trouxeram, então, que já é em tudo, um bolinho de feijoada recheada com queijo. E em cima tem uma geleia de pimenta. Tá com cara de bem sequinho, tá cheiroso. Adorei. Não é pesado. Porque é um bolinho de feijoada, né. Tem o gostinho das carnes, assim. Meu, é o gosto da feijoada mesmo, só que em forma de bolinho mais leve. Muito bom pra uma entrada, tá sequinho, não tá oleoso. Vamos ver. O feijo deve ser só um toque, porque eu não achei a textura deles, pra vocês verem. Ó, tem um feijãozinho ali. Deve ser uma feijoadinha batida, bem gostosa, assim. Agora eu vou proporção de maçãzinho com tartar de manga, pepino. Refrescante, né. Hum, gostoso. Hum, bem maçã também. Não é pepino não. É maçã verde, manga e pastel. Bem refrescante, bem gostosa mesmo, né. Como eu pedi o tartar de salmão, eles trouxeram uma cubinha, né. Pra eu colocar meu shoyu, um hashi. E eu vou trocar o meu prato pra gente ir pra próxima. Gente, aquele pastelzinho tava bem saboroso, bem refrescante, viu. Textura, assim, com cante da maçã, com pastelzinho. E refrescante da manga também, adorei. Eu amo manga, né. Todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha no Instagram sabe. Inclusive, já deixa aí seu like no meu vídeo, hein. Se inscreve no meu canal. Deixa os comentários aqui embaixo, dando opiniões e dicas de lugares que vocês querem que eu vá conhecer e gravar pra vocês. E me acompanha no Instagram, tá. Pra ficar sempre pertinho, conhecer um pouquinho da minha rotina. Tem sempre alguém aqui dando apoio, atirando, ou perguntando se tá tudo certo, né. Se é um atendimento bom. Vou colocar meu shoyu aqui. Tem um chips. E batata doce. Achei assim, que o preço é bom, né. Tem bastante salmão. R$16,00. Geladinho. Salmão fresco. Tem umas alcaparras junto. Cebolinha. Vejo aqui também alguns tomatinhos. Bem pequenininhos, sabe, em tudo. Ó, é um tartar, uma entradinha simples, gostosa, refrescante. Hoje eu vim pra vocês que tem vontade de comer fora e o almoço e não quer gastar tanto e quer comer bem. Gente, uma ótima opção. Executivos, almoço, sempre um preço mais acessível. Come-se bem, igual quem vem jantar. E paga um pouquinho mais caro, né. Lembrando que as opções executivas, elas são de segunda a sexta, né. Sábado e domingo não tem. Vou comer mais um pouco. E já já volto para o prato principal. Eu vou tirar aqui o meu primeiro prato. Tremosa mesmo, quentinha. Nossa, deliciosa. Um tempero excelente. Vamos desfiar essa carne aqui, gente. Que costela desfia, né. Ó. Ó. Super macia. Agora eu quero ver se é saborosa também. Vou pegar um pouquinho do molho. E, bora para a bolsa. Apresentação do prato. Maravilhosa. Corte da costela, você viu o que veio? Cortadinha assim, quadradinha, certinha, perfeita. Um molho. Bem denso, bem gostoso. Meu. Amei. Pelo preço. Pelo ambiente. Pelo tanto que vem servido no prato. Sem erros. Ideal. A carne, a redução da carne. Gente, o sabor está muito gostoso. Desse molho aqui, junto com essa mussolini. Quente, saboroso. Maravilhoso. A casa, ela funciona desde 1995. Hoje eu estou na unidade aqui da Higienópolis, né. Mas tem também no Shopping Aurora. Aqui eles reformaram tem recentemente. No Shopping Aurora, como é um shopping novo em Londrina, assim, considerado novo. Lá também está super, bem moderno. Lá é um ambiente, assim, um pouquinho mais formal. Com a batata chips agora, hein, ó. Carne meio sem uso. Não é aquela carne gordurosa, sabe? Que pesa. É pura carne, desfiando. E é isso. Saborosa mil vezes, né. Aqui eu estava, né. Vou para o próximo prato. Uma dica aí para vocês viajantes, viajar gastronômica. Eles servem feijoadas aos sábados. É considerada a melhor e mais bonita feijoada de Londrina, tá? Então, assim, ah, eu gosto de feijoada, mas não gosto de rabo e tal. Aqui eles servem em várias panelas. Então, tem a costelinha, né, linguiça. Aí tem essas partes mais tradicionais do corpo, assim. Algumas pessoas gostam, outras não. Então, assim, fica um ambiente super agradável. Como eu falei para vocês, é bem amplo, mas lota. Então, é interessante você vir, antes de vir, fazer uma reserva, né. E eles começam a servir a partir do meio-dia. Às 16 horas é encerrada a feijoada. Mas é tão gostoso o ambiente que tem gente que acaba ficando para o jantar, sabe? Normalmente as pessoas vêm com mais gente, com a galera, que gosta de beber, curtir, comer uma feijoadinha, depois ficar aperitivando, né. Então, assim, vale a pena vir conhecer em várias propostas. Tanto comer japa, quanto o italiano, a feijoada, e almoço e jantar. Eu quero mostrar todas as propostas para vocês. Aos poucos, né, claro. Mas vai ter aqui no canal. Esse aqui, então, é o meu segundo prato. É um filé de frango com um molho. É pomodoro, um talharinho na manteiga e molho pesco. Bem bonito também. Muito bem sorvido. Ó, tem um, dois, três, quatro filazinhos de frango. Para mim, até bastante. O molho pomodoro com certeza é feito na casa. Um molho bem artesanal mesmo. Tem um tomatinho grelhado aqui em cima do frango. Dá um sabor diferente também. Bem gostoso, adoro. Adoro todos os legumes grelhados. Dá aquele toquezinho de... Defumadinho, né. Vou pegar aqui uma polinha de manjericão. O queijinho para acompanhar. Gente, macarrão, super saboroso. Na manteiga, com ervas frescas, no ponto ideal. Comer junto com o frango agora. Adoro bastante manteiga, sabe? E ervas. Ó. Daquelas bocadas que demoram para voltar. Um misturinho dos dois na boca. Do franguinho, com molho, com macarrão. Nossa. O franguinho. Tá bem grelhadinho. Não tá seco. Junto com o molho. Ficou maravilhoso. Molinho bem artesanal. Bem consistente mesmo. Com tomate. Adorei, gente. Eu vou comer mais. E eu já volto com a sobremesa. Então chegou aqui a minha sobremesa. É um brownie branco. Com creme de café e uma gelatina de frutas vermelhas. Achei bem fofo. É uma cortesia. Então, assim, não tem adicional no valor. E vamos experimentar, né? Hum, experimentar só o creme de café, por enquanto. Tô apaixonada por isso. Nossa. Gosto de café mesmo. Tá até cremoso, gostoso. Hum. Vou virar pra vocês. Pra vocês verem a textura. Achei interessante. Nunca comi um brownie branco. Acho que tem uns amendoins. Deixa mesmo. Hum. Gente, adorei. Uma sobremesa que não é enjoativa. Não é muito doce. É castanha de caju. Torrada. Com essa textura desse creme de café. Café presente mesmo. Cremoso. Uma explosão, assim. E a gelatina de frutas amarelas. Falei assim, ah, estranho. Mas, gente, complementou. Um café pra acompanhar. Pode ser. Mais forte, mais forte. Forte. Um estreito. Obrigada. Pedi um cafezinho pra acompanhar. Porque super vai combinar, né? Creme de café. Quero cimentar só o brownie. Vamos ver. O brownie é uma massinha branca mesmo. Mais pra textura do brownie, assim. Mas não tão consistente igual ele. E que também não é muito doce. É verdade, assim. Quem não gosta de sobremesa doce, doce, é a sobremesa ideal. Hum. É muito legal. Porque a gelatina, ela meio que dissolve na boca, assim. Mistura com os sabores. Traz um pouquinho de cítrico, sabe? Pegar aqui esse caramelo de decoração. Chegou aqui o meu cafezinho. Hum. Que delícia. Complementou. Eu indico vocês entrarem na página do Instagram do Vila Fontana. Pra ver a apresentação dos pratos, né? Conhecer o cardápio deles. Eles trabalham também com delivery. Tem um aplicativo na bio deles, do Instagram. Vocês conseguem acessar e entrar no app. E quem não quer sair de casa, mas quer comer uma comida boa, de qualidade. Entra lá e pede. Eu gosto de acompanhar sempre pelo Instagram. Porque sempre tem umas promoções, né? Vou terminar aqui. E encontro vocês lá fora. Com a continha e com o meu feedback. Então acabou aqui a nossa experiência no Vila Fontana. Adorei a experiência. Um restaurante assim, né? Que já tem nome. Londrina. Super tradicional. Não poderia ter erro, né? E foi tudo maravilhoso. O atendimento sempre tinha alguém disponível ao meu lado. Perguntando se estava tudo bem. Se eu precisava de mais alguma coisa. Me explicou o cardápio. Me explicou como funcionava o almoço. Porque hoje eu vim com a proposta de executivo, né? E assim, saí super satisfeita. Os pratos muito bem servidos. Super saborosos. Aquela comida assim, que marca, sabe? Não era apenas uma costela. Era a costela com um molho. Aquele molho reduzido, gostoso. Macarrão também com ervas naturais. E a sobremesa, que foi a cortesia. Nossa, uma exposão de sabores. Me surpreendeu. Porque são várias texturas, né? Que na boca tudo se misturava. E você ia sentindo. O cítrico da gelatina. Com o sabor do café cremoso. Que era do creme, né? O brownie branco que eu nunca tinha provado. O preço justo. Por tudo que eu consumi, né? E eu vou passar pra vocês aqui a nossa notinha. Mostrar quanto que saiu o nosso almoço. Então, ó. Essa é a nossa notinha. Eu consumi uma água com gás de R$6,50. Uma costela premium de R$45. Uma embalagem que eu peguei pra levar. O que sobrou. R$3. Duas entradinhas de cortesia. Então, não teve valor. Um frango napolitano. Que é o outro prato principal. R$45. Um cafezinho de R$6. E um tartar de salmão de R$16. Pelo preço, por ser salmão e a quantidade que veio. Tá justo também. Daí tem o valor de serviço. Que é de R$12,15. E o total deu R$133,67. Duas pessoas. O valor pra cada sairia de R$66. Com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Pra um almoço. Achei que valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência também. Comente aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam. Curta o vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal, tá? E me segue lá no Instagram. Pra gente estar sempre perto. Obrigada e até a próxima no Viagem Gastronômica.